Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Minizinha Chip 2. Chegou a minha maquininha, a Minizinha Chip 2. Chegou, então a gente vai fazer um teste com essa maquininha para a gente ver realmente se ela tem a tecnologia com Taclis por aproximação. Vou fazer um teste usando o cartão com chip e também por aproximação para a gente ver realmente se funciona mesmo. E além disso, a Minizinha Chip vem com o cartão da conta. Vocês estão vendo esse monte de cartões aqui, cartões de débito, crédito, débito e crédito, cartões da conta e o cartão de crédito que parcela da PagBank. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou a minha maquininha, a Minizinha Chip 2. Então a gente vai fazer um teste aqui com ela. Vocês sabem que ao adquirir a Minizinha Chip 2, agora é a nova, né? Você tem aí a tecnologia com Taclis por aproximação e também com chip. Você não precisa de celular para usar a sua Minizinha, tá? Chegou, você faz a configuração dela aí na sua conta da PagSeguro. Você vai ter a conta digital da PagBank. Então você recebe esse cartão aqui para usar na conta. Ou seja, todo o dinheiro que você passar aqui na sua maquininha vai direto para a sua conta. E você pode usar esse cartão sem precisar de fazer saques da conta da PagBank. Se você quiser fazer saque com esse cartão nos caixas 24 horas e retirar o dinheiro da sua conta, pois o dinheiro vai estar aqui, você pode usar também, tá? Se quiser fazer saque, você vai lá no caixa eletrônico, insere o cartão no caixa, retirada no cartão de crédito da conta, tá? Da conta corrente. Vai sair o dinheiro então da sua conta com todas as operações da sua Minizinha, tá ok? Gente, vamos testar então a Minizinha Chip 2 utilizando, então eu vou usar o cartão Sofisa direto na maquininha Minizinha, tá? Então eu vou inserir aqui do ladinho, tá bom? Eu vou inserir aqui do ladinho e vocês vão me acompanhando aí na tela do vídeo, tá ok? Bem, tá pedindo para inserir o cartão ou digite o valor da venda, tá ok? Então eu vou digitar o valor, tá ok? R$150,00, modalidade crédito, tá ó, crédito, débito e voucher, tá? Eu vou clicar em crédito, eu posso pedir para parcelar vendedor, parcelar comprador, porque já está configurado na minha conta, tá ok? Eu vou colocar a vista e tá pedindo para aproxime ou insira o cartão, ó. Aproxime ou insira o cartão. Ficou azulzinho aqui, tá? Então tá pedindo para inserir ou passar o cartão. Como o Sofisa não tem a tecnologia contactless, então vou inserir do lado, tá ó, do lado da maquininha Minizinha Chip 2, tá? Venda crédito, à vista, R$150,00, tá ok? E vou digitar então a minha senha, pronto, tô digindo a minha senha, conectando, processando, ó, tá vendo, ó, ok? Tá pedindo para finalizar ou enviar para o cliente, tá bom? Então eu posso enviar ou posso finalizar, vou finalizar porque é para mim mesmo, tá bom? Então volta a pedir, insira ou digite o valor da venda novamente, tá ok? Nós vamos fazer de novo agora testando a tecnologia contactless, que é a novidade da Minizinha Chip. Tá? Gente, então eu vou digitar agora o valor de R$20,00 por aproximação, vou colocar também agora débito, tá? Eu passei crédito no Sofisa, agora débito, o cartão C6 Bank com a tecnologia contactless, por aproximação. A maquininha está pedindo aproxime ou insire o cartão. Então eu vou usar esse selinho do contactless aqui próximo do azulzinho, onde está pedindo para aproximar, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou aproximar, processando, Ok. Transação autorizada, ó. Dá para vocês verem. Utilizei o cartão por aproximação do C6 Bank. Funcionou normalmente. Pede para enviar, se eu quiser enviar, eu clico no número 1, digito o número do celular da pessoa, ó. Pede o número do celular, então aparece comprovante enviado com sucesso, já enviou. Então fica dessa forma aí. Para digitar uma nova venda, eu posso então colocar o valor aqui que eu quero, tá? E começa tudo de novo. Então a minizinha chip funcionou normalmente. Muito legal. Adorei aqui a minizinha chip. Achei um espetáculo. Tudo aqui na mão, direitinho. Rápido, né? Com ela então vem o cartão da conta. Não sei se vocês já sabem. Você recebe esse cartão aqui, o da conta, que são esses dois cartões que eu tenho aqui, ó. Eu tenho dois cartões da conta, que é esse champanhe, tá? E esse aqui, aquele cartão de crédito. Fiz o vídeo número 1 mostrando para vocês tudo sobre esse cartão de crédito, como adquirir o cartão. Você utilizando a conta do PagBank, a sua chance de ter esse cartão é grande. Nós temos aqui o Rafael Levi, que ele é inscrito no canal, e outros inscritos que já começaram a receber esse cartão. O que eles fizeram? Pediram o cartão da conta, que é esse daqui. Abriu a conta, digitar o link, fica aí embaixo do nosso vídeo, tá? Clicou no link, você vai ser direcionado para baixar o aplicativo. Você não vai demorar nem 3 minutos para você abrir a conta. Muito rápido, muito fácil. E aí você é aprovado nesse cartão de graça. Sem tarifa, sem anuidade, tá? Depois, você vai receber então na sua residência o cartão. Se você pedir a minizinha chip, tá com promoção embaixo do vídeo. Tem o link também, caso você queira ter a sua minizinha chip 2. E você movimenta, você terá a sua chance de ter o cartão de crédito do PagBank, tá? Que também vai mudar agora o nome PagSeguro para PagBank e os cartões, tá bom? E esses amarelos você pode adquirir também, porém ele é pré-pago na modalidade de crédito, né? Diferente desse daqui, que esse é o dinheiro, eu preciso carregar o cartão. Esse champanhe aqui, esse champanhe eu uso o dinheiro da minha conta, que já está lá da PagBank, tá bom? Vamos às taxas então da minizinha chip 2? Gente, a minizinha chip 2, vocês estão vendo na tela do vídeo aí, tá saindo então 12 parcelas de R$9,90, R$118,80. Na promoção com desconto, 5 anos de garantia na maquininha minizinha chip 2, tá? A promoção dela aí é essa que vocês estão vendo na tela do vídeo, tá? De R$12,19,90 por R$12,9,90, R$118,80, tá com 50% de desconto, tá? 0% de taxa nos 3 primeiros meses ou até R$1.500 de venda na sua maquininha. Após a promoção, então 3 meses você não vai pagar taxa nenhuma, tá? E depois no débito, R$1,99 apenas no débito, é uma das melhores taxas no débito, tá bom? No crédito, na hora, R$3,19, para 30 dias, R$3,79, tá bom? Veja que nós estamos diante de uma das melhores contas digitais de cartões, no caso de conta e cartão pré-pago, é o da PagBank, né? Você pode fazer recarga de cartão do pré-pago, né? Transferência bancária, você tem a opção aí da transferência instantânea até 5 transferências grátis por mês, tá? 5 grátis por mês para qualquer banco, tá? E qualquer CPF ou CNPJ, tá bom? E depois dos 5 grátis por mês, apenas R$1,99. Você pode fazer pagamento de contas, recarga de celular, transferir dinheiro para o contato, apagamento por QR Code, portabilidade de salário, falar no chat, conferir o extrato, fazer suas vendas, olhar a carteira de cartões que você tem, tá? Então a conta digital da PagBank, ela é completa. E se você tiver aí boa movimentação, até empreste o pessoal, eles ofertam para os seus clientes, tá bom? Então tá aí para vocês verem a nova Minizinha Chip 2 com tecnologia contactless, testada e aprovada aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Ah, lembrando que embaixo do vídeo vai ficar o link da Minizinha Chip 2 e também o link da conta PagBank. Vitor Silva Fernandes, um grande abraço. Fernando Júnior, um grande abraço. Marcelo Campos Oliveira, um grande abraço. José Cardoso, um grande abraço para você também. Pastor Alexandre Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.